Vamos começar, então, pelo começo, vamos começar pelo aspecto histórico da laicidade. E para a gente entender o aspecto histórico, pessoal, nós precisamos perceber, ou melhor, fugir de anacronismos, né? Então, nós precisamos olhar a época de acordo com aquela época, não com os olhos de hoje, tá? Então, para que a gente possa fazer isso, o primeiro ponto de partida é entendermos que laicidade, que Estado laico, nada mais é do que o nome que se dá a um tipo de relação que o poder político, o que é poder político? Que o Estado, que aquela organização política se relaciona com o fenômeno religioso. E até a gente falar assim, bom, Estado se relaciona com a religião. Isso também é complicado, porque Estado é uma invenção moderna. E a religião não é uma invenção moderna. Então, é impossível? É impossível. Se a gente tentar remeter ao início da história, pensando na ideia Estado-relacionamento com instituições religiosas, com o fenômeno religioso, a gente não vai conseguir. Então, nós precisamos primeiro despir essa ideia de Estado e entender, então, a unidade política, aquelas pessoas reunidas e ali existe alguma forma de governo. Ou seja, o Estado provém da religião. Não, não, não. Mas só uma coisa que eu acho que é importante de largar, né? A gente estava até falando isso antes de começar a gravar, sobre o impacto das palavras. As palavras, elas têm sentidos, né? E elas têm sentidos diferentes, inclusive, dependendo da ciência que você está abordando. A gente fala em religião. Quando a gente fala em religião, do seu ponto de vista jurídico, a gente está querendo dizer um determinado tipo de coisa. Quando alguém ouve religião e está com o ouvido calibrado numa lente teológica, por exemplo, o cara vai pensar diferente. Se é um filósofo, se é um sociólogo, se é sei lá quem, as palavras têm esse sentido. Então, o que o Tiago está dizendo é justamente isso. Se nós falarmos em relação Estado e religião e tentarmos voltar isso a mais de 200 anos, dá problema. Porque 200, 300... Porque a formação do conceito de Estado é um negócio recente. É o anacronismo, que é isso que ele está falando. Então, assim... Então, tem que ir lá e aprender a olhar com a lente daquela época. É isso que ele está falando aí, né? E se a gente vai para 300 anos atrás, nós conseguimos entender o que é Estado laico com os olhos de hoje, até. Sim. Vamos olhar 300 anos atrás. Podemos olhar com as lentes de hoje. E por isso muita gente vai dizer que o Estado laico nasceu na Revolução Francesa. Então, eu vou chegar lá. Mas a gente consegue. Consegue olhar com olhos de 300 anos. Mas o desafio que nós precisamos nos propor aqui, e não só nós, mas toda aquela pessoa que quer entender o que é Estado laico, quer entender o que é política, quer entender o que é religião, é primeiro... Espera aí. Vamos entender o que está acontecendo. Se a gente está falando de Estado laico, o que é Estado laico? É a relação do Estado com a igreja. Hoje. Pensando hoje. Sim, pensando hoje. Hoje. Mas a gente sabe que a igreja é uma invenção do século zero. Sim. Da plenitude dos tempos. Cristo fundou a igreja. Isso. Está aí antes. Então, antes não existia a relação Estado-igreja? Não, não existia, sob o ponto de vista de igreja. Sim. Então, nós precisamos entender, não. A gente não está falando aqui... Da igreja institucional. É. A gente não está falando aqui da relação Estado-País soberano-Brasil com a igreja batista. O que nós precisamos nos propor é entender a relação política de quem tem o poder com o fenômeno religioso. O que é o fenômeno religioso? Aquela relação que as pessoas têm com uma divindade. Sim. Tá? Bom, então, aí sim. Aí nós conseguimos olhar para a história. A igreja está inserida nesse fenômeno. Está inserida nesse fenômeno. Mas esse fenômeno... A igreja não é a totalidade do fenômeno. É anterior a ela. É, e de certa forma, em alguns momentos, a igreja foi esse fenômeno. A igreja ação barcou esse fenômeno. Então é a relação entre o Estado e o fenômeno religioso. Entre o poder político. Entre o poder de mando, o poder político e o fenômeno religioso. E o poder espiritual ou religioso ou fenômeno. É, porque o Estado é uma invenção moderna. Isso é importante demais, essa conceituação. Porque realmente é muito comum esse conflito. As pessoas... Qual é a relação entre igreja e Estado? As pessoas já pensam logo naquele grupo de pessoas. Mas é que isso aí é o seguinte. Você lembra do desenho do Fred Flintstone? Sim. Como é que é a graça do desenho do Fred Flintstone? É você pegar as instituições da modernidade e jogar para a Idade da Pedra. Como se naquela época tivesse a mesma mentalidade, a mesma cabeça, os mesmos conceitos. Para quem está nos assistindo, isso é o que foi nomeado aqui de anacronismo. Isso aí. Você relacionar um elemento de um tempo com outro tempo. A família dinossauro, né? A família dinossauro é isso também. E agora é legal de a gente também, inclusive, fazer uma notinha de rodapé. Porque este é o fundamento da cultura do cancelamento hoje, por exemplo. Com relação a textos do passado, figuras do passado. Músicas. Músicas do passado, né? Não. Agora eu estava falando de escravagista. Esse cara era a favor da escravidão. Então, a gente vai cancelar ele. Eu ouvi agora a última aí que pegaram uma música de uma cantora de jazz famosíssima, que é Ella Fitzgerald, né? E ela tem uma música chamada Natural Woman, Mulher Natural, né? E aí a frase do refrão é You make me feel like a natural woman. Você me faz me sentir como uma mulher natural. E aí o motivador ativista de transgênero está querendo cancelar a música, pedindo para que ela saia dos plataformas de streaming de música. Por quê? Porque, poxa, mulher natural. Então, você olha com os olhos do zeitgeist de hoje, do espírito da época, de agora. Quer conformar todo o passado a hoje. E quer conformar o passado a hoje. A derrubada de símbolos, de estátuas. É, é isso aí. E isso tem tudo a ver com a gente entender os conceitos das coisas. Por isso, quando a gente fala em estado laico, tem muito mais do que a palavra estado traz. É por isso que o primeiro capítulo, se a gente olhar aqui, e isso aqui foi um pedido que eu fiz para a Vida Nova, que eu queria que tivesse bem separado, né? Então, tem aqui, ó, está bem separado, né? A história. A história, entendeu? Então, por quê? Exatamente para a gente conseguir centralizar o objeto, lançar luzes sobre o objeto. E qual é o objeto? O objeto é... Livro de verdade é livro que para de pé. Para de pé, é. Você disse que se um livro não para de pé, não é livreto. Então, assim, qual é o objeto da ideia de laicidade, de estado laico? O objeto é relação do poder político, do poder de mando, com o fenômeno religioso. Então, esse é o objeto do nosso estudo. Ótimo. Então, vamos colocar... É isso aí. A caixinha assim, essa frase, e Tiago Jean aí embaixo. É, é isso aí. O objeto é esse. Então, quando tu perguntou o que é estado laico... Então, vamos... Peraí. O objeto do nosso podcast. Relação entre instituições de mando com o fenômeno religioso. E a partir daí, a gente consegue construir esse conceito, chegar até o dia de hoje. E, gente, aí nós conseguimos eliminar narrativas, eliminar fake news, né? Eu poderia muito bem responder para ti, de bate e pronto. O estado laico é. Mas aí, em qualquer mesa de conversa, inclusive num boteco, o estado laico é. Aí a pessoa... Não, peraí. Vê um outro ponto de vista e morreu o teu argumento.